Esse é o canal, aqui é funk, copia não comédia É o Coutinho, então pega a visão Diretamente é, restante lá, fuck Pensa nem fazer um pião, eu tava com meus irmão E agora que fumou o bololo, vou ter que me jogar Querendo salseiro, tá tendo, encosta mesmo Trouxe o verde verdadeiro, que é pra nós poder queimar Pega a pita, se não nós te pega nas ideias Paramela, vai ser pouca, tá ligado Os Parazim, chega ficou cego de tanto olhar pro sol E não buscar tão melhoria Eu mesmo vou pela madruga com os trutas Adoro caipirinha e não tenho medo de macumba E que ela suma, em vez de imunda, profana é a rua Cheia de espiolhagem, só que nós mata na unha Hoje a quebrada ficou mais tensa Clima de problema, só que nós tem que desenrolar Liga pras loucas, fala que eu tô com a crema O Coutinho, com o Deno e o resto dos trutas já tá por lá É na madruga Os verdadeiro faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Que ela se perde no salseiro e se joga pros trutas É na madruga Os verdadeiro faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Ela se perde no salseiro e se joga pros trutas Pensa nem fazer um peão, eu tava com meus irmãos E agora que fumou bololô, vou ter que me jogar Querendo salseiro, tá tendo, encosta mesmo Trouxe o verde, verdadeiro que é pra nós poder queimar Pega a pita, senão nós te pega nas ideias Parabela, vai ser pouca, tá ligado Os Parazim Chega, ficou cego de tanto olhar pro sol e não buscar tal melhoria Eu mesmo vou pela madruga com os trutas Adoro caipirinha e não tenho medo de macumba E que ela suma, em vez de imunda, profana é a rua Cheia de espiolhagem, só que nós mata na unha Hoje a quebrada ficou mais tensa Clima de problema, só que nós tem que desenrolar Liga pras loucas, fala que eu tô com a crema O cotinho cutendo e o resto dos trutas já tá pro lá É na madruga Os verdadeiros faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Que ela se perde no salseiro, se joga pros trutas É na madruga Os verdadeiros faz dinheiro, de verdade faz loucura É na madruga Ela se perde no salseiro, se joga pros trutas O cotinho, então pega a visão Diretamente é... Responde lá, faca 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 Responde lá, faca